Música Olha pro lado Olha pro outro E vai girando, girando Dança comigo Para a direita pulando Pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando Pulando, pulando eu vou E para trás eu vou E para frente eu vou Eu vou pulando, pulando Pulando como um camuru O meu amigo camuru Oh, 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 oh O meu amigo camuru Oh, oh, oh O meu amigo camuru Oh, oh, oh Eu não trago a liberdade Com quem fosse lugar Para quando eu passo, para frente Para quando está no lugar Olha pro lado Olha pro outro E vai girando, girando Oh, 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 oh Olha pro lado Olha pro outro E vai girando, girando Dança comigo Para a direita pulando Pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando Pulando, pulando eu vou E para trás eu vou E para frente eu vou Eu vou pulando, pulando Pulando como um camuru O meu amigo camuru Pulando como um camuru O meu amigo camuru Eu vou pulou E para trás eu vou E para frente eu vou Eu vou pular, pular, pular como o camuru O meu amigo camuru Pular como o camuru O meu amigo camuru O meu amigo camuru